Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito, então é muito importante você não esquecer de deixar a sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando também aqui na tela pra caso, se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, como vocês viram aí no título, hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês desse ovo aqui. Eu já tirei ele do plastiquinho de onde ele veio, já tirei porque eu já usei, tá bom? E vocês vão acompanhar no vídeo como que funciona. Gente, esse ovo aqui, ele estava 18 reais. Comprei ele no Super Big, que é uma loja que tem aqui onde eu moro. Comprei no Super Big. Quando eu fui lá da primeira vez, ele estava 18 reais, se eu não me engano, 17,90 ou 17,99, alguma coisa assim. E aí, gente, eu achei muito interessante, só que eu achei ele muito caro. E aí, eu pensei, bom, não vou comprar porque 18 reais é muito caro, gente. Eu nem sei se funciona. E aí, não comprei. Fiquei lá pra buscar esses potinhos e olhei de novo esse ovinho. Gente, vocês não vão acreditar. Ele estava 1,99. Eu tomei um susto na hora que eu vi. Eu falei, gente, se eu tivesse comprado quando estava 18 reais, eu tinha surtado. Só não peguei mais, porque eu sou a louca de cores. Então, eu pegaria um de cada cor. Só não peguei mais, gente, porque eu estava sem dinheiro. Eu não fui pra comprar isso. Fui pra comprar só os vasinhos. Então, eu não peguei mais. Só peguei um. Já testei. Vocês vão acompanhar agora aí no vídeo. Super dá certo. Ele é feito de resina, ó, gente. Como que ele é? Aqui, ó, ele é todo transparente, ó. E aqui, ó, ele tem a carinha muito fofo. E aqui, gente, ele tem a qualidade do ovo. A temperatura que você quer. Se você quer mole, você deixa só até essa listinha. Se você quer médio, você deixa até aqui. Ou se você quer duro, você deixa aqui. E ele vai ficando branco. Então, eu vou deixar vocês acompanhando aí o vídeo que eu já gravei pra vocês. Vocês vão acompanhar aí como que ele funciona. E aí, no final, vem aqui só pra poder encerrar com vocês, tá bom? Bom, meus amores. Já peguei aqui quatro ovos. Coloquei aqui a nossa panela com água. E vou colocar os quatro ovos. Eu normalmente lavo, tá, os ovos antes de colocar pra cozinhar. Vou ligar o fogo. E aí, gente, em seguida, já vou pegar o meu ovo aqui. Que eu mostrei pra vocês aí. Ó, vocês podem ver no preço. Ele tava R$17,99. E aí, gente, eles riscaram e depois colocaram R$1,99. Eu fiquei passada quando eu vi. Ele é todo rosinha, ó. Deixa eu pegar aqui o papelzinho. Time Ovo. É cozimento no ponto certo. Então, tá aqui a diquinha de quando ele fica molho, onde fica manchinha. De quando ele fica médio. E de quando ele fica duro. Ele fica todo branco. Então, esse ovo, ele é todo feito de resina, tá? Eu li todo o manual e fala que não é... Não tem nenhum componente que prejudique a saúde, tá? É pelo que eu li aqui. Não sei se é verdade, né, gente? Mas como o ovo também, ele fica com aquela casca dele. Então, creio eu que não interfere muito. Vou colocar aqui, então, o nosso ovo aqui dentro. E vou esperar dar o prazo certo pra poder a gente ver se muda alguma coisa. Se realmente funciona. Então, olha a manchinha, gente. Ó, a água ainda não tá fervendo. E já começou a aparecer uma manchinha branca aqui. Então, conforme for cozinhando, essa manchinha branca, creio eu, que vai diminuindo. E aí vai ficando nas medidas que tem que ficar. Que é o mole, o médio e o duro. Eu achei tão fofo, gente, esse ovinho. Eu achei muito fofo. Olha a carinha dele. E aí, gente, ó. Se vocês pararam pra pensar, eu fazendo, eu cozinhando esse ovo, é menos de 10 minutos, gente. De verdade. Menos de 10 minutos. E eu fiquei passada com esse preço. 17,99, gente. Na hora que eu vi 1,99, eu achei bom. Eu acho que esse negócio não funciona. Porque pra eles terem abaixado tanto o preço, assim, deve não funcionar. E aí fiquei até assustada com o preço, né. Mas, olha, 1,99. Ele é de resina, desculpa, não tóxico. E aí ele tá explicando aqui, tudo certinho. E é isso, gente. Gente, amei ter achado ele por 1,99. Não me arrependi de quando eu fui na primeira vez e não tive coragem de pagar 18 reais. Porque, olha aí, ó. Tá vendo? Paguei 2 reais. E aqui a nossa manchinha tá crescendo, ó. A água tá começando a ferver. Nosso ovinho falso também. Ó, gente. Já tá chegando já no mole. E aí, ó. Agora seria a hora certa de eu tirar o ovo se eu quisesse ele no mole. Porque ele já chegou lá na listinha, lá, ó. De que ele já tá mole. Mas, como eu falei pra vocês, eu não gosto de ovo mole. Então, eu vou deixar ele no médio e no duro. Deixa eu abaixar o fogo aqui, gente. Porque com a água fervendo, assim, acho que vocês não vão conseguir ver muito bem a lista, né. De onde que tá. Então, eu vou abaixar aqui o fogo. Ó, gente. Ele já chegou no médio. Ó, a nossa manchinha rosa já tá sumindo. Ele já tá ficando todo branco, o nosso ovo. E aí, o que eu vou fazer, gente? Como no médio ele não é nem mole, nem duro. Então, eu acho que eu já vou tirar aqui dois ovos. Que já chegou no médio. E vou deixar os dois outros no duro. Pra ver se tem aí alguma diferença do mole e do duro. Ó, tá no médio a nossa listinha. Nosso ovinho tá quase todo branco. Então, eu já vou tirar dois aqui. E depois eu vou tirar os outros dois. Então, bora lá. Bom, como vocês viram aí, já tirei, né. Os dois primeiro, que tava no médio. E esse aqui, como vocês podem ver, é... O ovinho nosso de resina, nosso ovinho falso, tá totalmente branco. Então, quer dizer que nosso ovo já está no ponto certo, que é o duro no caso. E aí, gente, ó. Separei aqui os quatro, tá? Separei aqui os dois primeiros na frente. É o médio e os dois de trás é o duro. E aí, o nosso ovinho tá aqui todo branco. Conforme vai passando o tempo, a cor ele vai voltando. Vai ficando rosa novamente. E aí, eu vou descascar pra vocês verem... Pra gente, no caso, ver, né. Como que ficou. Se realmente deu certo ou não. Gente, ele tá quente. Então, eu indico aí você esperar esfriar naturalmente. Pra depois descascar, tá? Mas, como eu tô gravando pra vocês, eu já vou descascar. E aí, o que acontece? Na hora que eu fui descascar, se vocês repararem um pouco, se der pra vocês verem aí. Porque por conta do flash, eu acho que não vai dar pra ver muito bem. Quando eu fui tirando as cascas, gente, algumas partes do ovo foi saindo também. Então, deve ser porque tá quente. Ou, às vezes, porque ficou meio mole. Então, ele não desgruda direito essa casca. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um copo. Não sei se vocês já usaram essa técnica. Mas, é uma técnica muito legal. Se você não usou, usa. Você vai colocar o ovo dentro do copo. Tampar a boca do copo e chacoalhar. Aí, vai sair a casca toda. Você só vai tirar. É bem mais fácil pra poder descascar. Então, gente, eu indico vocês esperar um pouquinho, tá? Esperar esfriar pra não desmanchar aí. E o ovo não sair junto com a casca. A minha saiu, mas, creio eu, porque tava quente. Eu não esperei esfriar. Então, a gente vai descascar aí. E depois, a gente mostra pra vocês como que ficou a gema. Bom, gente. Nossos dois ovos descascados. E agora, eu vou mostrar pra vocês essa gema. Esses dois, gente, foi o que eu tirei primeiro. Que ficou no mole, tá? No mole não, desculpa. No médio. Então, você pode ver que a gema da frente, ó. Do ovo da frente, tá meio escurinha, né? Tipo, mais cruazinha. E a gema, gente, do ovo de trás, ela ficou mais amarelinha. Então, dá pra ver aí um pouco a diferença. E aí, gente, dá pra ver um pouco a diferença da gema do ovo da frente e da gema do ovo de trás. O da frente, ela ficou com aquela aparência mais escurinha. Como se tivesse mais cruazinha. E o de trás ficou mais amarelinho. O que ficou mais durinho. Na hora que eu tava gravando, gente, o meu celular, ele descarregou. Então, não deu pra mostrar pra vocês bem de pertinho. Mas, creio eu, que vocês tenham conseguido ver aí a diferença, né? Das gemas dos dois ovos. Então, eu achei muito legal esse ovo de resina. Fiquei muito, muito encantada com ele. Porque, além de ser fofo, dá certo sim. Funciona. Se vocês repararem aí no final, quando eu estou descascando o ovo. O ovo, ele foi meio difícil pra descascar. Porque ele não tava saindo aquela película inteira. Ele tava saindo alguns pedacinhos do ovo junto, quando eu tava descascando. Então, se você quer ele mais durinho. Quando chegar aqui no duro, que ele tiver todo branco. Eu indicaria deixar mais um pouquinho. Mais uns dois, três. No máximo, cinco minutinhos pra ele endurecer mais. Porque, quando ele tava aqui todo branco. Que já tava duro. Foi quando eu já desliguei o fogo e tirei. E aí, eu não esperei esfriar. Às vezes, pode ter sido isso também. E aí, ele acabou descascando as partes do ovo. Não só a casca. Então, caso você compre. Se você quer ele mais durinho, você deixa ele branquinho todinho. Que é a qualidade que ele vai estar duro. E mesmo assim, você deixa ele uns quatro ou cinco minutinhos a mais. Pra endurecer um pouquinho mais. Só que, gente, olha. Eu simplesmente amei. Dá sim, dá super certo. Vocês viram o que eu tirei primeiro? Que ele tava no médio. A gema, ele ficou mais... Como que eu posso dizer? Mais uma cor mais, assim, escurinha. Como se não tivesse tão duro. Porque, quando tá duro, o ovo, ele fica aquela bolinha da gema bem amarelinha, né? Então, vocês viram aí. Na hora que eu tirei, eu cortei a diferença das duas gemas. A média e a duro. E a mole, gente. Eu só não fiz a mole. Porque eu não como ovo com aquela gema mole. Então, por isso que eu não fiz. Mas, creio eu, que dá certo sim. Então, muito legal. Eu amei. E espero, gente, que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho essa nova técnica. Porque esse povo inventa coisas cada vez mais incríveis que a gente fica besta, né, gente? Que ajuda a gente também. Quem aí que nunca deixou o ovo lá por horas e horas sem saber? Poxa, será que tá bom? Será que eu já posso desligar? Porque, assim, gente, o ovo, ele não tem a temperatura pra gente, sabe? Eu, eu, eu no caso, não sei vocês. Mas eu sou, quando eu cozinho o ovo, gente, às vezes fica lá uns quase meia hora o ovo lá. Que eu só vou ver que tá bom quando a água já tá secando. Eu achei super legal isso daqui. Porque é bem rapidinho, gente. O ovo, ele não demora pra cozinhar. E, às vezes, como a gente não tem, só que a gente nem sabe o tempo que tem que ficar lá, né? Então, se você tiver e achar aí na sua cidade, em alguma loja, compra. Que dá sim, super certo. Vocês viram aí. E eu simplesmente amei. Ele tem várias cores, gente, amarelo, verde, azul. Quem sabe quando eu voltar lá, se ainda tiver. E se tiver barato, eu compro mais. Quem sabe, mais pra frente eu não faço aí até mesmo um sorteio, né? De algumas coisinhas pra vocês. Então, meus amores, essa foi a resenha desse ovo que dá essa diquinha pra gente de quando o ovo tá médio, mole ou duro. Pra te ajudar aí na cozinha a saber a temperatura de quando você já pode desligar, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem rapidinho essa diquinha. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra caso. Se você não me segue, me siga lá. Que eu sempre estou por lá. E tchau, tchau! Tchau!